Carne Crua Carne Crua Esse é o título do novo livro de Rubem Fonseca, lançado pela editora Nova Fronteira em 2018. Eu admiro muito a produção literária de Rubem Fonseca. Eu acho que ele escreveu obras muito importantes para a literatura brasileira, como, por exemplo, os romances O Caso Morel, A Grande Arte, Agosto, e também alguns volumes de contos, como Os Prisioneiros, Feliz Ano Novo, O Cobrador, por exemplo. Eu sou leitor há décadas da obra de Rubem Fonseca, mas fazia algum tempo que eu não lia nada dele, desde Diário de um Fessenino, de 2003, para ser mais exato. Ao começar a leitura desse livro Carne Crua, eu esperava encontrar o velho estilo do escritor mineiro. E foi, de fato, o que eu encontrei com algumas pequenas variações que eu vou comentar no decorrer desse vídeo. O livro é composto por 26 textos, um deles uma quase novela. A maioria é composta por contos curtos e alguns muito curtos, minicontos até. Estão presentes, neste Carne Crua, os mesmos temas caros ao autor. A violência, até certo ponto, a extrema banalização da violência, ou então o uso da violência como uma forma de se tentar alguma justiça social. O sexo como principal componente dos relacionamentos humanos. A precariedade, também, dessas relações humanas. Verdade que, com algumas pequenas alterações, Rubem retrata suas personagens neste mundo moderno, em que muito pode ser resolvido com uma rápida consulta ao Google. Assim, justamente por trazer uma literatura com a marca própria, Rubem Fonseca acaba por se tornar diferente. Ao não se preocupar com a ordem do dia, a ordem do dia que é extremamente importante e pertinente, diga-se de passagem. Mas, ao não se preocupar com isso, ele destoa da literatura brasileira contemporânea, mesmo sendo contemporâneo dela. Retrata, por meio de personagens machistas, misóginas, preconceituosas, uma realidade ainda presente na nossa sociedade. As personagens, com sua verborragia enciclopédica, continuam, todos lá, a nos ensinar uma ciência quase descartável no contexto da história. Em tempos de Google, por que continuar com esse enciclopedismo? É simples a resposta. As personagens sabem que poucos largarão o livro para pesquisar algum termo mais rebuscado que aparece no livro. O normal para o leitor, para o leitor em geral, é receber o conhecimento de graça. E as personagens sabem disso. É uma ciência quase descartável, mas que faz sentido no contexto da trama e não compromete de forma nenhuma a fluência do texto. Coisa de mestre. Há uma mudança um tanto radical, entretanto, na narrativa de Rubem Fonseca, se formos comparar com os livros anteriores. Se antes o assassino era completamente ético, não se permitindo nenhum tipo de desvio, agora ele está mais descompromissado. Assim, por exemplo, no conto Nada de novo, o matador que não elimina crianças, nem mulheres, nem anões, decide testar esses limites e acaba por matar um anão. E não esboça qualquer tipo de pesar por isso. Há um claro questionamento sobre as fronteiras da ética. Tema, aliás, tão atual. Rubem Fonseca retoma uma personagem clássica de sua obra, dando-lhe a chance de chegar ao presente e compreender todas essas mudanças, ou pelo menos tentar. Rubem está mais leve e até se permite brincar com a crítica que é feita sobre sua obra mais recente. Há muito de humor nesse livro. A crítica é a de que Rubem está se repetindo. É o que se diz. Alguns até andam defendendo que Rubem se aposente. Eu não gostaria que isso ocorresse. Não gostaria porque o pior Rubem Fonseca ainda é o Rubem Fonseca. E aos 94 anos, o escritor não tem obrigação de agradar ninguém mais. Eu vou ler, portanto, o conto Penso e Falo, em que o escritor faz essa brincadeira com essa questão da crítica que vem sofrendo, que ele está se repetindo muito. Penso e Falo Penso e Falo A história que eu vou contar retrata um aspecto, na verdade, um dos vários aspectos da condição, ou melhor, da mente do ser humano, o Homo Sapiens, nome dado à nossa espécie de acordo com a classificação taxonômica. O personagem principal chama-se Eduardo. Eduardo. Vamos vê-lo num dia especial, na verdade. O primeiro dia de uma fase especial de sua vida. Eduardo acordou, sentou-se na cama. Espero que hoje não chova, pensou. Espero que hoje não chova, disse em voz alta. Está acontecendo uma coisa muito estranha comigo, pensou. Está acontecendo uma coisa muito estranha comigo, falou em voz alta. Eu penso uma coisa e falo, pensou. Eu penso uma coisa e falo, disse em voz alta. Eduardo ficou perturbado. Estou sonhando, pensou. Estou sonhando, falou em voz alta. Não. Não. Estou acordado, pensou. Não. Não. Estou acordado, falou em voz alta. Penso e falo, digo em voz alta, pensou. Penso e falo, digo em voz alta, falou. Muito estranho, pensou. Muito estranho, disse em voz alta. Fiquei maluco, pensou. Fiquei maluco, disse em voz alta. Eduardo trabalhava como gerente em uma loja de calçados. Espero que isso só esteja acontecendo aqui em casa, pensou. Espero que isso só esteja acontecendo aqui em casa, falou em voz alta. Eduardo tomou banho, vestiu-se e saiu para ir trabalhar. Ele costumava tomar o metrô para ir até o seu emprego. Foi pela rua pensando e falando em voz alta o que pensava. Dentro do metrô, olhavam para aquele indivíduo careca que falava sem parar. As pessoas se afastavam dele. Estão supondo que estou maluco, pensou. Estão supondo que estou maluco, falou em voz alta. Os outros passageiros se apertaram uns contra os outros e Eduardo ficou numa área isolada no meio do vagão. A loja em que Eduardo trabalhava ficava perto da estação do metrô, no centro da cidade. Ele foi andando até lá. Ela já estava aberta. O subgerente Antônio sempre chegava mais cedo e abria a loja. Bom dia, seu Eduardo, disse o subgerente. Bom dia, Antônio, respondeu Eduardo. Porra, esse cara está ficando cada vez mais gordo. Também vive comendo porcarias no bobs, pensou Eduardo. Porra, esse cara está ficando cada vez mais gordo. Porra, esse cara está ficando cada vez mais gordo. Também vive comendo porcarias no bobs, falou Eduardo em voz alta. O subgerente olhou surpreso para Eduardo. Mas, nesse momento, entrou um cliente na loja. Um homem magro, idoso. Eu queria um sapato de couro, não muito caro. Atualmente, só entram na loja velhos fudidos como este querendo comprar sapatos de couro baratos. Esses putos deviam usar sandálias, pensou Eduardo. Atualmente, só entram na loja velhos fudidos como este querendo comprar sapatos de couro baratos. Esses putos deviam usar sandálias, disse Eduardo em voz alta. O cliente olhou para Eduardo e saiu resmungando da loja. Um pouco mais tarde, o mesmo cliente voltou à loja acompanhado de um outro homem mais jovem. O sujeito exibiu uma carteira para Eduardo. Sou da polícia. Como o senhor pode constatar pela minha carteira? Esse senhor, que é meu parente, disse que foi destratado aqui na sua loja. Esse merda pensa que eu tenho medo da polícia. Um bosta de terno velho. Tenho vontade de chutar os colhões dele, pensou Eduardo. Esse merda pensa que eu tenho medo da polícia. Um bosta de terno velho. Tenho vontade de chutar os colhões dele, disse Eduardo em voz alta. O policial olhou para Eduardo surpreendido e irritado. Tenho vontade de pegar essa carteira de policial e enfiá-la no cu dele, pensou Eduardo. Tenho vontade de pegar essa carteira de policial e enfiá-la no cu dele, disse Eduardo em voz alta. O policial sacou uma arma do bolso e apontou o cano para Eduardo. O senhor está preso, disse o policial. Vou chamar uma viatura para conduzi-lo. Não vou preso porra nenhuma, pensou Eduardo. Não vou preso porra nenhuma, disse Eduardo em voz alta. Resumindo esta história. Na delegacia, para onde foi conduzido, Eduardo continuou com seu comportamento exótico ou esquisito, excêntrico, extravagante. Não sei que nome usar. Levaram-no para um hospício, onde ele tomou remédios e aplicaram-lhe eletrochoques. Mas ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Que merda! Eu também estou me repetindo? Que merda! Eu também estou me repetindo? Eu quero fazer mais dois comentários sobre esse livro de Rubem Fonseca, Carne Crua. O primeiro é que ele foi lançado em 2018 sem nenhum alarde por parte da editora. Rubem, como todos sabem, é um recluso. Ele não costuma fazer lançamentos, mas essa nova obra dele, como toda nova obra de Rubem Fonseca, é uma celebração e mereceria um espaço maior na agenda de divulgação da editora e também merecia mais espaço na mídia em geral. Em segundo, é que o projeto gráfico, ele tem ou teria chance de ser bastante bonito e arrojado. Mas a capa está muito bonita, bem feita, uma boa sacada, uma bela ideia de colocar essa ficha aqui como se fosse realmente uma carne a ser vendida em algum supermercado ou açougue. Mas o projeto final me pareceu um pouco pobre. Tanto o papel da capa quanto o papel do miolo poderiam ser de melhor qualidade. Também o tipo de letra, o espaçamento entre linhas mostrou um certo descaso com a obra. O projeto gráfico final, como ficou aqui, mostrou um certo desprezo com relação ao livro de Rubem Fonseca. Obrigada. Tchau, tchau.